E hoje estamos recebendo aqui convidado, Paulo, nosso grande amigo aí de todos os dias do esporte, o profissional do esporte, que está aí como diretor municipal de esportes da Prefeitura de Piuí, Matheus Palinha. Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Edgar, boa tarde, Daniel, Paulo, prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo esses grandes resultados que nós tivemos aí no Geng, foi muito top. Bacana, Palinha. Então, como que você avalia a participação dos atletas piuíenses aí? E os resultados obtidos? Está dentro do esperado? Superou as expectativas? Como que foi lá a meninata? Paulo, a gente sempre sonha muito, né? A gente acredita muito no potencial dos nossos treinadores, dos nossos profissionais de educação física aqui do município e também dos nossos atletas, né? Os meninos se prepararam muito, as meninas, os meninos, e cara, tivemos um resultado excelente, né? Eu falo muito assim, nós enfrentamos gigantes, porque nós somos uma cidade pequena, né? Enfrentamos Uberlândia, tudo cidades grandes, Belo Horizonte, e fomos, chegamos muito bem, né? Com grandes premiações e ainda tivemos um ouro, né? Também no Geng, nessa passagem, primeira vez na história de piuí, que a gente consegue um campeão, né? Na etapa do Geng estadual, né? A gente, no máximo, a gente conseguiu chegar no terceiro lugar, então tivemos prata também, então foi muito top, foi muito bacana e só alegria mesmo para a gente divulgar aqui o pessoal aqui da cidade de piuí, né? E incentivar novos atletas aí a fazer esse feito novamente. Que bacana, Palinha. A gente estava conversando aqui em off, né? Nessa questão, por exemplo, dos alunos dessas outras escolas, né? De cidades um pouco maiores, que há esse tipo de projetos, né? Desenvolvidos já desde lá da primeira infância ali, que jogam juntos, aquela coisa toda, essa questão do desenvolvimento. Você hoje, como diretor de esportes aqui na nossa cidade, representando aí a prefeitura, o que você pode falar? Tem algum plano, algum projeto que vocês pretendem desenvolver aí? Auxiliando as escolas, esses atletas a se desenvolverem com os seus esportes aí? É, muito bacana a sua pergunta. E assim, nós temos planos sim, né? Nós vamos fazer a reforma do ginásio do Polo Esportivo, que é um ginásio excelente para a gente poder receber os eventos aqui, e também é a porta de entrada para a gente iniciar com as escolas de esportes, né? Nós estamos conversando ainda, né? Já temos muita coisa montada, nós vamos conversar com o nosso prefeito Paulo também, para colocar ele a par de tudo isso, mas nós queremos montar as escolas de esportes do município, né? Como se fosse projetos mesmo, para a gente revelar novos talentos. E nós temos conversado muito com os nossos professores também das escolas, né? Para que a gente possa tentar ajustar e dar o maior suporte possível, para ver se a gente consegue chegar ainda com mais equipes ainda na fase estadual. É uma fase muito difícil, né? É um nível técnico muito alto. Nós enfrentamos atletas de base da seleção brasileira, né? No vôlei, entendeu? É um nível alto demais. Então, assim, nós estamos trabalhando, conversando muito, tentando ajustar, não só com os profissionais, mas também com as escolas, né? A gente vai conversar muito sobre isso, para a gente tentar todos os anos chegar nessa etapa estadual, que é uma etapa muito difícil, né? A gente tem ido muito bem nas etapas micro-regionais, regionais, mas a estadual realmente é a nata do negócio. São os campeões mesmo que acontecem em todas as micros e regionais. Então, é muito difícil, né? É um nível técnico muito alto, mas também, quem sabe aí, a gente gerar essa classificação e participar dos Jogos da Juventude, que é organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, né? Tem os jogos, o JEBS também, que é os Jogos Escolares Brasileiros. Então, a nossa expectativa é tentar chegar nesse nível, disputar pela primeira vez, né? Que nunca aconteceu na cidade de Piuí, como aconteceu, como também nunca tinha acontecido, de a gente chegar a conquistar um ouro, né? Na etapa estadual, né? Nós tivemos a Isadora, do Colégio Los Anglos, né? Que é atleta de Karate lá do Sensei Hernani, né? Um trabalho belíssimo que ele tem feito aí com os Karatecas, né? E teve outros atletas também, Maria Júlia, do Instituto Perfil, que foi vice-campeã, né? Medalha de Prata, o Lucas Landim, do Colégio Mackenzie. Elas fizeram a final, né? A Maria Júlia com a Isadora, então, final piuiense, no nível estadual. A diferença, parece que foi 0,4 de uma da outra, né? Então, você viu o nível, né? Dos nossos atletas aqui do município, né? No vôlei, né? Fizemos um feito muito bacana. É a terceira vez que o Piuí consegue chegar com o vôlei na etapa estadual, e chega a terceira colocação, né? No vôlei masculino. Com o professor Gilson, lá da Escola do Instituto Perfil de Educação. Os meninos muito motivados, né? Foi fantástico. Tivemos uma final muito dura contra... Uma semifinal muito dura contra Joatuba, né? Onde tinha atletas da seleção brasileira de base, né? Isso impressionou. Perdemos pra eles, mas um jogo muito equilibrado, né? E conseguimos fazer uma disputa de terceiro lugar contra a Juiz de Fora, também uma equipe muito forte. E conseguimos vencer, né? Um placar de 2x1 aí. Jogo pegado também até o final. E conseguimos conquistar esse terceiro lugar. E não posso deixar aqui também de ressaltar o vôlei feminino, né? Do colégio... Da Escola Estadual Professor João Menezes. É a primeira vez que o nosso vôlei feminino chega à etapa estadual. Também é um feito histórico, né? Que bacana. E a gente acredita que nós vamos chegar mais vezes ainda, né? O pessoal do vôlei de praia, que também estava lá representando. O colégio do Instituto Perfil de Educação. E também da Escola Professor João Menezes. Nós saímos pro Instituto Perfil de Educação, que é o feminino. Perdeu pras campeões, que era o Projeto Betim também. As meninas treinam semana toda a quadra. A gente até descobriu também, conversando lá. Os meninos também perderam pra Resplendor, né? Nas quartas de final. Jogo parelho demais, né? No detalhe. Mas é isso, né? A gente vai continuar assim, trabalhando muito, né? Dando esse suporte aí pra ver se a gente consegue mais resultados positivos, né? Na próxima etapa aí do GENG. Quem sabe ele chega de novo na estadual, né? Não posso deixar também de ressaltar o trabalho dos professores, né? O professor Jardim, lá do João Menezes, Juliana, o Gilson, né? Eu que estava lá com toda a delegação, mas também representando o Instituto Perfil de Educação. Então, tem que ressaltar o trabalho dessa galera aí, que simplesmente fazem um trabalho fantástico. Sim, os profissionais da educação física aqui em nosso município estão de parabéns. Em seu nome, parabenizo todos vocês aí, Palinho. Obrigado. E só pro pessoal ter uma ideia, né, Palinho, da dimensão que foi esse GENG pra cidade de Piuí. Você estava comentando que apenas três vezes a gente já havia conseguido classificação pro estadual. e apenas em uma modalidade ou outra, né? Isso. Esse ano foi vôlei de praia, vôlei de quadra e o Karatê e ainda essas medalhas de ouro da Isadora. Esse ano, né, nós tivemos essa novidade do Karatê. O Karatê não tinha sido incluído no GENG. E nós tivemos essa oportunidade de estar cadastrando, né, e estar levando o Karatê, né, dar essa oportunidade pras escolas, né, junto com o sensei Hernani, né, que tem aí trabalhado muito com esses meninos, né. O Hernani até tá... nós tivemos uma conversa ontem, ele até viajou agora, parece, pro Espírito Santo, pra mais uma etapa do Campeonato Brasileiro, tentando uma vaga de alguns atletas, né, do nosso município, pra final do Campeonato Brasileiro de Karatê. Então, assim, você vê que todos os profissionais estão o tempo todo trabalhando muito, né, motivados, né, pra realmente levar o nome da cidade de Piuí, né, pelo mundo afora, né. É, sim. E falando já no Karatê, aproveitando esse gancho aí, falar um pouquinho da Isadora, né, que a Isadora é um fenômeno, né, se você estiver vendo aí a Isadora, os pais da Isadora, parabéns pra você, pra Maria Júlia, pro Lucas, enfim, pra todos os Karatecas, mas a Isadora realmente atingiu um marco aí no canto. A Isadora, a Isadora, eu tenho certeza que, pelo nível dela, ela é muito nova ainda, uma menina muito dedicada, né, a estrutura familiar dela, a Meire, o Milton, né, dão total apoio, você vê que eles estão o tempo todo com ela, isso é importantíssimo, né, tem um treinador também de alto nível, que é o Hernani, né, e isso faz muita diferença. Tenho certeza que ela ainda vai conquistar muita coisa, vai dar muita felicidade pra nós, e quem sabe, né, eu acredito nisso, que ela ainda vai ser reconhecida mundialmente aí, pelo nível, né, técnico dela, tem certeza disso aí. E já imaginou a Isadora numa Olimpíadas, né, agora o Karate foi incluído, né, na lista olímpica, nos jogos de Tóquio. Os jogos da juventude, é uma pena, né, a gente até tava conversando, ontem eu tava conversando com a Meire, os jogos da juventude não tem incluso o Karate. Então, a Isadora foi a campeã, né, levou o ouro, tanto no Katá como no comitê, só que nós não conseguimos incluir ela nos jogos da juventude, que vai acontecer em Ribeirão Preto, agora no mês de setembro, que é o COBE que realiza, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, e, infelizmente, ela não pode participar, porque não tem essa modalidade do Karate. E já o Jebs, né, que é o Jogos Escolares Brasileiros, é pro módulo 1. Então, o módulo 2 vai pros Jogos da Juventude, e o módulo 1 vai pro Jebs, que é o Jogos Escolares Brasileiros, entendeu? Então, a única classificada que a gente conseguiu foi ela, né, é um feito histórico pra nós aqui, mas, infelizmente, ela não vai poder participar dos Jogos da Juventude, representando o PeeWee, né, por causa desse detalhe, não tem, não tá incluso o Karate nessa modalidade nos Jogos da Juventude. Mas ela, então, vai tá no Jebs em novembro? Não, o Jebs, ela não participa, porque o Jebs é módulo 1, ela já está no módulo 2, né, então ela participaria dos Jogos da Juventude, entendeu? Outro detalhe também é o futsal, né, o futsal também não é incluso nos Jogos da Juventude. Cara, é uma das modalidades mais, assim, como é que fala, mais praticadas na rede escolar, né, gerou muita crítica na época quando eles cortaram, né, e eu acho que teria que incluir sim, né, mas, infelizmente, também é outra modalidade também que não participa dos Jogos da Juventude, e a gente vai ficar sempre cobrando essas autoridades aí pra incluir essas modalidades, se Deus quiser, em breve e futuro aí, vai dar tudo certo. Tá certo. Palinha, da última vez que você esteve aqui, agora mudando um pouquinho de assunto, você comentou sobre o Pedala Piuí e também o Campeonato Municipal, né, de futebol aí, que já estava em processo de inscrições, como que tá? Tem alguma novidade? Como que tá esse... Olha, o Campeonato Municipal, as inscrições vão até amanhã, dia 10, né, o pessoal já tá entregando as inscrições pra gente, muitas equipes, muitos responsáveis de equipes pegaram as fichas da Série B, que da Série B é aberto, né, da Série A, por ter essa questão da classificação, nós já temos as oito equipes da Série A, a gente acredita que a Série B vai ser muito disputada esse ano, pela quantidade de equipes que pegaram, né, nós tivemos mais de 20 equipes retirando a documentação conosco, a gente não sabe se todos vão entregar essa documentação, mas acreditamos aí que uns 16 times vão ter na Série B. Vai ser um campeonato muito bacana. E a Série B é legal, que dá aquela nivelada boa pra Série A, né, só chega os que estão na ponta dos cascos aí, né? O nível técnico, né, a gente conseguiu, o objetivo que nós propomos, ele foi muito bem alcançado. A Série A a gente sabe que o nível técnico tá muito alto, né, equipes muito bem estruturadas, e na Série B o pessoal tá começando, né, então ainda tá formando uma equipe, né, e assim, tá dando grandes jogos. Nossa, o ano passado, na Série A, não teve um jogo fácil. Tudo jogo duro demais, né, na Série B foi fantástico também. Então, assim, a gente acredita que estamos no caminho certo, né, vamos continuar trabalhando pra trazer novas novidades também pras equipes, né, como vai ser esse ano, a gente tá trabalhando aí em off, né, e acredito que vai dar tudo certo aí, vai ser uma ótima competição como foi o ano passado. Que bacana, Palinho. Mais alguma informação do Sport Pui? Sobre o Pedala Pui, né, que é a segunda etapa, a gente vai fazer a etapa do Speed, né, que a galera que gosta de rodar no asfalto, nós vamos tá fazendo, as inscrições estão abertas até o dia 23, agora de agosto, e dia 27, se eu não tiver enganado aqui de cabeça, mas dia 27, que seria no domingo, a gente vai tá realizando o percurso aqui de Pui, a Cabrestos, né, e um bate-volta lá, a gente vai tá todo com a nossa equipe aí, carro de ambulância, né, o pessoal do SAI dando suporte pra nós com a hidratação, né, nossos monitores, toda a equipe do departamento de suporte aí vai ser bem legal também, essa etapa do Speed aí, que o pessoal tanto cobrava a gente, a gente vai tá realizando agora. Que bacana, com certeza será um grande sucesso. Palinho, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela disponibilidade de vir aqui e passar as informações, e mais uma vez gostaria de parabenizar todos os atletas, todos os estudantes, e em seu nome parabenizar também todos os profissionais da educação que leva aí o nome da cidade a nível estadual e também nacional. Paulo, eu que agradeço, né, é muito importante pra nós esse espaço que vocês dão aqui, pra gente poder mostrar um pouco do trabalho, não só nosso, mas também dos profissionais, né, de educação física que estão aí nas escolas, né, o incentivo e o apoio que as escolas também dão, o apoio que a prefeitura tá sempre aí junto, né, o nosso prefeito Paulo tá sempre vestindo a camisa mesmo do esporte, a gente tem sempre inovado e conseguindo grandes resultados, não só nos jogos escolares, mas também nos eventos que nós temos feito aí, durante todo o ano no município. Então, pra nós é uma satisfação muito grande estar vindo aqui e ser recepcionado, como vocês fazem sempre conosco aqui. Eu agradeço demais aí, todos vocês, agradeço muito a minha equipe do Departamento Esporte, todos os professores que tiveram conosco, né, ao nosso prefeito, a todas as escolas pela confiança. Eu acho que é isso, é unir forças pra gente poder somar mais e conquistar, né, os nossos objetivos ainda maior. Então, é isso aí. Vamos firma aí pra frente, que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa boa aí pra vir e a gente conquistar juntos. Com certeza, e quando vier essas notícias boas, os microfones da Ondoeste estão sempre abertos aqui, Paulo. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Edgar, obrigado, Daniel. Obrigado a você, parabéns. Valeu aí mesmo, obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado.